Olá, meninas! Hoje a gente vai fazer uma esmaltação. Eu vou utilizar o esmalte da Ritz, a cor Amo Você. Começo passando a primeira camadinha. E já vou passar o palito, tá? Porque ele é um esmalte um pouquinho mais grosso do que os normais, então ele acaba juntando mais nas cutículas. Vou passar no próximo dedo. É uma cor que cobre super bem, não precisa perolado, nada por baixo, nem o esmalte de fundo. Mais um dedinho. E aí E aí E aí Ó, enquanto tá escorrendo, eu vou passar um palito. Ó, enquanto tá escorrendo, eu vou passar um palito. Ó, enquanto tá escorrendo, eu vou passar a segunda camada. Vou passar a segunda camadinha. Passa o palito. Ó, pra próxima linda. Ó. Ó. Vou esmaltando. E já passando o palitinho, tá? Porque daí depois é só tirar o borrão, ele fica fácil. Mais um dedinho. Esse esmalte da Ritz, gente, compensa muito. Eu já fiz um desenho pra vocês aí no vídeo do YouTube, no nosso canal, testando algumas cores. E é um dos esmaltes que eu acho que mais compensa. Ele é em média de R$7,00, mais ou menos. Só que a cobertura dele é completamente diferente. Durabilidade, essas coisas, sabe? Que, por exemplo, eu já comprei muito esmalte da Dylos, que vai na base dessa faixa de preço, né? De sete e pouquinho, oito. E os esmaltes é ralo, daí você tem que dar ali umas três, quatro camadas, sabe? O da Ritz, não. O da Ritz, na primeira camada, isso aqui já cobre super bem. Aí, na segunda camadinha, mais pra dar aquele acabamento, né? Se cobrir alguma falhinha. Vou esperar dar uma secadinha. Vou pegar a minha película, minha joia, perdão. E vou colocar perto da cutícula. Venho com o extra brilho. E passo por cima. Finalizamos. Olá, meninas. Gostaram do nosso vídeo? Então, se você gostou, não se esqueça de se dar um like nesse vídeo. Se inscrever no nosso canal, ativando o sininho da notificação. E deixar suas dúvidas e sugestões nos comentários, tá? Quem quiser saber também mais dos nossos cursos, a gente tem o link do nosso site. E também temos o nosso WhatsApp abaixo. É só você entrar, tirar suas dúvidas. Às vezes você quer fazer um aperfeiçoamento. Às vezes você quer tentar uma outra área. A gente tem curso também, por exemplo, de espaço dos pés. Você que já é manicure, quer ter um diferencial, é um curso ótimo. Onde você aprende todo o passo a passo do espaço dos pés. Ah, você já é manicure, só que tua renda tá baixa? Alongamento de fibra de vidro. Você vai aumentar sua renda ou até triplicar a sua renda fazendo alongamento. E também tem vários outros cursos, manicure, pedicure, cutilagem. Então, não fica de fora dessa. Chama no WhatsApp abaixo ou entra no link do nosso site. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.